Bom gente, hoje eu vou tentar mostrar pra vocês, com essa confusão toda do Talibã, a gente tentar mostrar pra vocês a congurse aqui, né? Eu vou tentar mostrar pra vocês a região lá de Cabo, né? Então aqui a gente tá no alto do Half Dome, em Ozemite, né? Então é muito bonito aqui, né? Espetacular, pra falar a verdade, né? Aqui atrás ficam as cachoeiras, a gente não consegue ver porque tá aqui atrás, né? Mas pra vocês terem uma ideia, eu vou entrar lá, ó, né? Ele tá pegando agora pela internet, ó, esse aqui é o visual lá do Half Dome, né? Essas pedras aqui o pessoal põe aí pra, sei lá, é uma superstição que eles têm aí. Normalmente é usada pra trilha, né? Coisa assim, mas sei lá. Então deixa eu ver se eu tô posicionado direitinho aqui na tela, tá, beleza. Tô bem posicionado. Então vamos lá pra Cabo, né? Então aqui, menu, né? A gente vai pro menu, vamos procurar aqui e vamos pra Cabo. Cabo não deve ter prédios em 3D, não, eu acho que não, né? Porque lá eles não devem ter feito, né? Mas a gente vai ter uma ideia de como é o local, ó, aqui, ó. Então, é, eu tô olhando aqui, né? Aqui pra direita é o Paquistão, né? Ó, Jalalabad, né? E aqui acabou. O passo de Caiber fica por aqui. Esse passo de Caiber aqui é justamente um passo de montanha, né? Que liga essa região aqui, né? De... Do Afeganistão com o Paquistão. E foi nesse passo que o Alexandre o Grande passou, né? E ele passou e desceu aqui pelo Paquistão e enfrentou os indianos lá, né? Que estavam com os elefantes, né? Então, vamos, vamos tentar, vamos tentar entrar aqui, né? É... Então, vamos tentar entrar em Cabo aqui pra ver como é que é a cidade, ó. Tá? Aqui a gente já viu o aeroporto, né? Onde, a gente viu que aconteceu o problema, né? Então, aquelas montanhas ali do fundo, ó. Você vê que tem umas montanhas bem próximas aqui do aeroporto, né? Uma cadeia de montanhas. Aqui são montanhas bem mais altas. Deve ser da casa dos 4.500 metros de altura, né? E aqui a gente vê que a cidade, ela é... É uma cidade bem pobre, né? Assim, aqui parece ser um bairro mais... Mais civilizado. Vamos ver se tem pelo menos Street View aqui de algum jeito, né? Então, vamos ver aqui se aparece. Acho que não tem nem Street View lá, né? Então, a gente não consegue ver direito, mas... Dá pra ter uma ideia, né? De como é aqui, ó. A região, né? Vamos lá pro centro, né? Ah, aqui tem, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Isso aqui é em Cabo. Eu não sei exatamente. Parece um colégio, né? Isso é bandeira da Alemanha, ó. Tem ali o mapa do Afeganistão. Ó, tem até uma... Balão ali. Deixa eu ver o que é isso aqui. Vazira, que barca. Deve ser algum... Aqui, ó. Aqui tem outro lugar. Aqui tem uns Street Views aqui, ó. Né? Isso aqui é um terreno. Ó, tem uns carros aqui. Engraçado, né? Porque a gente vê uma bagunça dessa acontecendo lá e... É difícil imaginar um lugar assim, né? Vamos ver aqui. Sempre são terrenos, ó. Né? Engraçado, ó. É um tipo de construção, assim, bem básico, né? E vamos indo. Tá aqui, já... Isso aqui, ó. Parece que é uma coisa típica ali. Você vê que só tem... Ah, não é a mesma foto. É... Eles não têm o Street View, né? Então, aqui... É a chegada do aeroporto, né? Vamos dar uma olhada nesse aeroporto aí. Aqui, ó. Vamos ver a rua aqui, ó. Ah, interessante. É até organizadinho aqui, né? Essa região aqui... Ela tem um clima bem... Ela tem um clima bem... Bem radical, né? Você tem invernos que são frios. Eu acho que acabou a temperatura no inverno. É próxima de zero grau. E verões que podem ser quentes. Aqui é o aeroporto, ó. A gente tem uma ideia do aeroporto aqui, né? O aeroporto é um aeroporto razoavelmente grande, né? E bate com as imagens que a gente tem dos aviões decolando aqui, né? Depois eu vou no Flight Simulator. E vamos ver como é que ele... Como é que ele representa essa área aqui. E a gente vai fazer uma decolagem, né? Pro... Pro... Aí vamos andar aqui por aqui, um pouco fora da cidade, né? E você tem o passo do Kyber. Vamos ver onde é que fica o passo do Kyber. Que é o passo justamente... Kyber... Eu acho que é com H aqui. Deixa eu ver... Kyber... Kyber Pass. Tá aqui. Esse passo aí... Vamos ver onde é que ele fica aqui, ó. Deixa eu pegar aqui onde é que tá. Acabou. Ah... Pababá. China. Kyber Pass. Penshawá. Deixa eu tentar ir mais pra fora. Opa. É... Deixa eu ver aqui, Cabo, onde é que é? Pra localizar vocês. Porque Cabo, acho que é mais pra cá. Eu não tô vendo aqui. Agora, deixa eu ver. Ele podia me ajudar botando os nomes, né? Xenã, China, Bocajá, Jabá. Deixa eu localizar aqui. Esplica, Sada, Tabai. Natai. É que eu acho que tô... Eu tô muito pra cima, né? Será? Ali é de Lamabade, né? Peixão Ar, tá. Kyber Pass. Cabo é por aqui. Calaia. Não tô localizando Cabo aqui, né? Então, Peixão Ar é do lado, né? Então, vamos voltar pra Cabo aqui pra eu localizar. Cabo tá aqui, né? É... Deixa eu ver aqui. Cabo. Cabo, Afeganistão. A gente já viu Peixão Ar lá, então agora Cabo. Deixa eu ver aqui. Já lá, Labade. Ah, tá. É bem longe, né? Então, é... Cabo tá aqui, né? O passo do Kyber é mais pra cá, ó. É por aqui. Peixão Ar, né? Já lá, Labade. Cara, eu não tô me localizando aqui, velho. Cabo. Ele deveria ser por aqui. Já lá, Labade. É. Deixa eu ir de novo lá. Cabo. Só me localizando aqui. Peixão Ar. E já lá, Labade. Tá. Vamos voltar lá no Kyber. Kyber Pesce. Então, peixe ao ar aqui. E... Deixa eu ver aqui. Vamos... Vamos botar pra cima aqui, né? Pra gente ver melhor. É porque aqui ele tira os nomes aí. Fica difícil de achar, né? Aí, realmente, eu fico perdidaço aqui. Porque esse lugar aqui é meio difícil, né? Ah, agora foi. Já lá, Labade. Cabo. Não. Pera aí. Tem alguma coisa errada aqui. Raopindi. Esse já lá, Labade. É no Paquistão, né? É no... É no Paquistão. Então, deixa eu ver onde é que tá o mar aqui. Porque... Deixa eu voltar mais pra fora aqui pra entender. Ah, tá. Tá legal. É o Paço de Kyber aqui, é... Ah, tá. Entendi. O cara sai de Cabo aqui. Vem pra Jalalabad. Que também é no Afeganistão. Aqui, vamos ver como é que é. Isso aqui deve ser uma cidade... É... A gente vê aqui as montanhas, né? Você vê que é... É um lugar, assim, bem... Tudo escrito ali em árabe, né? É, não deve ser fácil viver em um lugar árido desse, não, né? E esse Paço do Kyber aqui é o lugar histórico, né? Aonde... Aonde é a passagem aqui, ó. Esse Kyber P.S. aqui. É um lugar histórico, tá vendo aqui, ó. Então, eles vêm, as tropas do Alexandre vinham por aqui, né? E toda a história, toda a invasão do Afeganistão se dá por aqui. Porque fora isso, é muito montanhoso, né? Então, eles vêm subindo por aqui, ó. É interessante ver, né? Como é que é o Paço. É a primeira vez que eu venho aqui. Ó, Paço do Kyber. Ah, interessante, ó. Vamos no Paço do Kyber aqui. Até a gente chegar no... No Paquistão, né? Tá vendo? É um Paço de Montanha. Ó, tem várias cidades. É uma estrada aqui, ó. Tá vendo? E aí ela chega nas planícies aqui. Aí quando ela ultrapassa aqui, essas planícies aqui que vocês estão vendo, já é o Paquistão. Né? Aí a gente vai fazer uma viagem no Flight Simulator. Eu vou pegar um avião, vou sair de... Eu vou sair lá de... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu... Eu vou sair de... De Cabu. Vou passar pelo Kyber Pass aqui, né? Já vi mais ou menos como é que é. Deixa eu olhar de novo aqui, ó. Sai de Cabu. Vai na direção de Al-Alabade. Tem essa montanha. Eu vou no visual, né? Aí vou seguir por aqui até o Paço do Kyber. Aí do Kyber tem Peixe ao Ar, que já é no Paquistão. E a gente vai aterrissar em Islamabad, né? Que é a capital Raul Pind, né? Então a gente vai em Islamabad aqui, que deve ter Street View, esse negócio aqui. Porque é uma cidade... Eu não sei porque o Paquistão não é um lugar que deve ser muito fácil para o pessoal ir, né? Porque, inclusive, eu recomendo vocês verem o livro Essa Noite, a Liberdade, né? Do Larry Corris e do Dominique Lapierre, que eles contam a independência da Índia e do Paquistão em 1947, né? O Gandhi, né? O Neru e o Jiná, né? Que era o cara aqui do Paquistão, né? Como que eles separaram? O Jiná estava com câncer, não falou para ninguém, né? E foi criado o Estado do Paquistão, que era o Paquistão Oriental e Ocidental, né? Só que aí acabou separando, porque fica lá o que hoje é o Bangladesh, né? Então aqui o Paquistão tem até... É bonito, tem bomba atômica, que essa estrada aqui está legal, hein? Ó, ó lá. É uma autoestrada bonita, ó. Né? Deixa eu voltar lá. Agora ele me botou em outro lugar. Deixa eu voltar aqui e ver se ele mostra de novo aquela foto. Que aqui já é na rua, né? Isso aqui é uma rua lá, ó. É. Então é isso. Só queria mostrar para vocês aí, mais ou menos, porque nós vamos fazer essa viagem de avião agora, né? Tá? Pegar um avião. Esse aí, pela distância, eu acho que eu vou... Eu vou pegar um Barão B58, vou ver qual é o tempo que demora, né? Então espero que vocês tenham gostado aí do Google Earth, né? Aí no Paquistão tem muita coisa, Afeganistão, né? Porque não é uma região que o pessoal pode ir, né? Mas a gente para aqui.